E aí, pessoal? Vamos para mais um A Semana em Um Minuto? Confira agora os destaques da semana no Instituto. O INEP antecipou de forma inédita o acesso às notas individuais do Enem. Na última quarta-feira, 9 de fevereiro, os participantes do Enem 2021 puderam conferir com dois dias de antecedência o seu desempenho no exame. A previsão era que os resultados fossem disponibilizados no dia 11. As notas podem ser visualizadas na página do participante. Também de forma inédita, o INEP divulgou os parâmetros do modelo de teoria de resposta ao item, a TRI, que é usada para calcular as notas dos participantes do Enem. Essas informações estão disponíveis no portal do INEP e fazem parte de um conjunto de ações realizadas pela autogestão do Instituto, visando a valorização da transparência. Os parâmetros nunca foram divulgados desde que o exame passou a adotar a metodologia em 2009. Por fim, o INEP lançou os painéis Enem, ferramenta que disponibiliza informações desde a edição 2010 do exame, com notas por área de conhecimento das escolas participantes, sinopse estatística e perfil dos participantes. O lançamento foi parte das celebrações em alusão aos 85 anos do INEP, completados em janeiro. Quer conferir mais ações realizadas pelo INEP? Acesse gov.br barra INEP. Acesse gov.br barra INEP. Acesse gov.br barra INEP. Acesse gov.br barra INEP.